O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos hoje aqui no Hospital Nossa Senhora do Carmo, nós vamos conversar com a Neila Alves, sobre esse projeto Troco Amigo da Panvel, que beneficiou hoje com mais de 10 mil reais o hospital aqui. Neila, boa tarde. Neila, fala um pouco sobre esse projeto, sobre esse benefício que o hospital recebeu da farmácia Panvel, desse valor de 10 mil reais. Sim, é o terceiro ano que a Panvel vem fazer essa doação para nós, é uma doação arrecadada da comunidade, dos fregueses da Panvel. Para surpresa nossa, é quem mais arrecada na região. O município de Itapes arrecada mais que Camacuã, só perde para Pelotas. Então, a nossa comunidade tem demonstrado esse apoio para nós. E a gente tem, assim, hoje mesmo a gente demonstrou para a Panvel o que a gente já adquiriu com esse dinheiro, que é para a comunidade e aqueles fregueses da Panvel ter mais confiança naquilo que fazem e saber que pode doar, que ele vai ser bem aproveitado. Então, a importância, né, uma cidade com 17 mil habitantes, a gente tem mais arrecadação, inclusive, de que Camacuã somente perdendo para Pelotas, né, uma grande notícia, né, para a comunidade de Itapes. E para o pessoal saber, já tem algumas áreas, ou saber onde é que vai ser usado esses valores? Assim, né, desde que eu assumi aqui em janeiro de 2017, eu recebi o valor de 2,16 e o 17,18 agora. Eu sempre mantenho um pouco um saldo em conta para uma necessidade de emergência, eu não gasto todo, né, mas este ano a gente investiu em ar-condicionado que a gente precisava para o raio-x, não é para nós, é para o raio-x, né, que o equipamento do raio-x necessita, né, de ter um ar por causa do calor. E também no break, que tem um no break que tem que ser mais potente, né, para a processadora do raio-x, a gente investiu ali. E a gente pretende agora, neste ano de 2019, investir em outros equipamentos para a sala de emergência. Tu tem algum agradecimento especial para fazer a comunidade de Itapes? Sim, eu agradeço a toda a nossa comunidade, a todo o cliente Panvel, e também a equipe Panvel, né, que criou esse projeto, a rede Panvel, e as pessoas, os funcionários da Panvel, que é quem interpele as pessoas pedindo o troco amigo, né. E eu quero dizer à comunidade que o troco amigo não precisa ser 10 reais, 5 reais, 10 centavos, 20 centavos, somando, o somando é que a gente vai chegar nesse montante. Tá ok, te agradecer por nos receber aqui e parabenizar aí por esses 2, 3 anos aí à frente do hospital. Tá, estamos à disposição quando precisar, e em breve daremos uma entrevista, então, sobre a instalação do nosso raio-x. Ah, aguardaríamos aí novidades, então. Obrigado, Neila. O projeto é muito importante, né, porque, além de ajudar o hospital, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, quando a gente vai precisar utilizar o hospital. Então, toda ajuda é bem-vinda, né, todo cliente que vier comprar e quiser doar, pode ser desde 5 centavos, né, uma parte do seu troco, quiser doar para o hospital, vai ser bem-vinda, e o dinheiro é bem aproveitado. Pois é, ela, inclusive a gente esteve conversando com a Neila Alves, né, que é diretora do hospital recentemente, e ela falou que foi investido, dos anos anteriores, em ar-condicionado, no break, né, é importante que o povo saiba onde está sendo investido esse dinheiro. Isso, todos os anos eles nos passam onde o dinheiro foi investido, né, também teve um ano que foi num fogão industrial, que eles investiram o dinheiro. Então, sempre tem coisas que precisam, né, o hospital está sempre precisando, né. Então, assim, é só para mostrar mesmo, né, para os clientes, né, aonde que o dinheiro é investido mesmo, né, que não é falcatrua, que é verdadeiro mesmo, né. Se quiser também ir lá, falar com a Neila no hospital, os clientes quiserem ir lá, ela mostra também, né, aonde o dinheiro foi investido também. Ela também falou de uma sala nova, também, que ela vai construir, porque uma parte do dinheiro ficou guardado, e a importância de TAPs, né, a região aqui, a gente estende até Pelotas aí, somente Pelotas arrecadou mais, né, para ver, ó, até Camacom, a cidade com o dobro, o triplo da população não arrecadou mais. É, isso vai muito também dos funcionários, né, da administração também, está ali em cima também, né, pedindo para os clientes toda hora. Todos os clientes que entram, né, a gente tem que pedir, para ver se o cliente quer fazer a doação, né, ninguém é obrigado, mas, né, toda a doação é bem-vinda. Então, a gente, toda vez que a gente registra ali para um cliente, a gente pergunta se ele quer destinar uma parte do seu troco para ajudar o hospital, né, para manter o nosso hospital aqui de TAPs. É um investimento dos próprios clientes, às vezes é aquele, a gente vê esse valor, que foi 10.600, 10.691, né, um valor mais exato, às vezes pensa que, ah, é 10 reais, é 5 reais, não, né, é um valor pequeno, né, e já faz uma diferença bem grande. Já faz uma diferença bem grande. Sempre tem o que o hospital precisa, né, não dizer assim, ah, tem tudo, né, não, né. Sempre tem alguma coisa onde dá para investir, né, que daí dá também para sobrar dinheiro para as outras coisas que o hospital necessita também, né. Sim. Tipo maquinários, né, uma cama nova, tudo é gasto, não adianta, né. Tudo é gasto. Mas então é isso aí, lembrar que as portas do hospital estão abertas para quem quiser ir lá conferir onde é que está sendo investido o seu próprio dinheiro, aquele troquinho, 10, 15, 20 centavos, que de repente você nem lembra que tinha deixado aí foi muito bem investido no retorno para vocês mesmo e que sigam, né, fazendo a campanha no projeto do Troco Amigo e parabenizar a ti, Gisele, a toda a equipe da Panvel por causa que é bem importante que tu falaste, elas também ali sempre em cima ali faz a diferença, né. Faz toda a diferença. Então, quem quiser, assim, ó, não deixe para, né, achando assim que o dinheiro não é investido, porque é, toda vez que a gente registra ali sai a notinha do cliente e junto com a notinha sai separado o cuponzinho com a doação que o cliente fez, com o valor que o cliente doou, né. Então, aquilo ali é para justificar que a doação está sendo realmente passada para o hospital. Tchau.